Um homem de 38 anos, ele foi morto com 18 tiros, 18 tiros, na porta de casa no bairro Jardins, em Simonese. Um dos suspeitos de cometer o crime registrado na noite dessa quarta-feira, foi preso. Roberto Tomás tá chegando. Tomás, já comecei o balanço com muita notícia quente, mas essa aí é pesada. Execução com 18 tiros. Bom dia pra você. E Nico, bom dia pra você também. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa quinta-feira. Isso mesmo, Nico. A perícia constatou pelo menos nove disparos que transpassaram, que atingiram um lado e saíram do outro do corpo. Olha só que brutalidade nesse homicídio lá no bairro Jardins, em Simonese. Por sorte, Nico, a perícia também apontou o calibre da arma, que é uma 9 milímetros. E a polícia militar começou a fazer dirigências lá no mesmo momento e encontrou informações. Porque a dinâmica foi a seguinte, duas pessoas chegaram em uma moto, é um costume sempre desse crime violento. O garupa desceu e já disparando várias vezes contra a vida aí do senhor Fernando Cardoso Moreira, de 38 anos, e morreu na hora, no local. Eles fugiram, a população não conseguiu identificar nem a cor do veículo, nem mesmo qual direção que essa motocicleta saiu em disparada. Mas, através da rede de rádio e também 181, que é o Disque Denúncia, várias informações foram passadas e um suspeito foi preso lá na cidade de Maiomirim. Esse suspeito de 19 anos. A polícia militar falou com a gente, nós vamos conversar agora com o tenente Maxwell, que tem outros detalhes sobre esse crime brutal lá em Simonese. As equipes que já estavam em Simonese foram até o local, colheram as informações preliminares com familiares, com vizinhos. A gente sabe que as pessoas ficam muito temerosas nesse momento, mas sem informação fica difícil a polícia militar trabalhar. E ontem nós conseguimos aí algumas informações de possíveis suspeitos, algumas linhas de trabalho para a polícia militar, dentre elas aí, do possível envolvimento dessa vítima com o tráfico de drogas. Então, a gente ressalta aqui, infelizmente aí, a possibilidade de participação dessa vítima no tráfico de drogas na cidade de Simonese. Nesse sentido, com base nas informações colhidas, a polícia militar chegou-se a um suspeito na cidade de Maiomirim. Então, foi feito contato com as equipes de Maiomirim e conseguiram localizar esse suspeito, que entrou em diversas contradições, dizendo que não teria ido até Simonese, depois comprovou que ele foi em Simonese. Então, com base nas informações de parentes, de vizinhos, com as características, e com o fato desse indivíduo também ter entrado em diversas contradições, a polícia militar chegou à suspeição e à prisão desse indivíduo, a condução dele até a delegacia para esclarecimento. E hoje, já temos equipe em campo, continuamos em campo, para poder identificar e prender o segundo suspeito, ou o segundo autor que participou desse crime na cidade de Simonese. Está aí os detalhes repassados, então, pelo Tenente Maxwell. Nesse momento, acontecem alguns bloqueios em rodovias da região para a identificação e também a prisão desse segundo participante, que, segundo informações, ele estava pilotando a motocicleta, onde esse autor suspeito, que foi preso, 19 anos, eles chegaram juntos para cometer esse crime. Portanto, lá no bairro Esperança, em Simonese, a informação que essa vítima estava traficando drogas foi apurada pela polícia militar e também já haviam denúncias através do 181, onde a polícia militar sabia que havia uma movimentação de tráfico de drogas, mas não sabia ainda quem estava por trás disso. E, infelizmente, essa pessoa aí perdeu a vida, né, antes mesmo de ter a oportunidade de sair do crime ou receber aquele conselho. Pula fora enquanto é tempo, viu, Nil? É, não deu tempo, né? Tomás, eu estava falando com a edição aqui, porque, para o pessoal de casa entender, né, às vezes a gente diz assim, o homem foi morto com 18 tiros. A ocorrência policial, às vezes, escreve lá 18 tiros. Tem uma diferença entre a pessoa morreu ofendida por 18 tiros ou 18 ferimentos no corpo, são coisas distintas. 18 disparos de arma de fogo representam que a pessoa escutou ou aquele que disparou fez esse disparo de 18, né? Pou, 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 até fechar 18. 18. Mas perfuração é diferente. Pode ser que nove disparos tenham gerado 18 perfurações e, assim, a perícia que vai definir isso, né, Tomás? A gente falou que uma execução com 18 tiros nos chama a atenção demais isso, quando é 18 disparos. Ah, Nicol Médio, pouco importa se matou com um tiro ou com 18. Não, 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 pouco importa, não. Isso influencia muito lá na hora da apuração do crime e também da aplicação da pena ou da própria defesa ou acusação no tribunal do júri. Então, na ocorrência, quando está lá 18 perfurações ou 18 ferimentos, nem sempre significa que foram 18 disparos. Estou falando isso, Tomás, porque eu chamei a matéria falando que o homem foi executado com 18 tiros. Daqui a pouco a perícia encontra lá só nove cápsulas e aí eu cometo um agafe aqui, né? É, a gente lida com isso, né? É verdade, você falou uma coisa bem esclarecedora, porque esses detalhes, então não precisaria, né, Nico, de ter a polícia, a perícia da polícia civil nesses casos. Então, é importante realmente as pessoas que ouviram os disparos de armas de fogo, possivelmente ouvir os estampidos, 18 estampidos. Mas o trabalho da perícia no local, no corpo dessa vítima, né, foi identificado, então, que as balas transfixaram, passaram de um lado para o outro. Por quê? Porque foram tiros a queimar roupa, apesar da gravidade da carga de uma bala 9mm. Então, tudo isso é importante na hora da apuração da perícia da polícia civil, também para demais esclarecimentos na hora que tudo for a barba da justiça, né? Aí, o juiz vai sentenciar devido à forma brutal do crime ou não. E a respeito de calibre, em particular, o calibre 9mm, ele é um calibre cortante, ao contrário do .40, que é um calibre de impacto. Às vezes, a pessoa é ofendida por uma arma de calibre .40, e esse calibre fica dentro do corpo da pessoa. Já, 9mm não permite isso, né? Já, ela já sai transfixando, né, como diz a polícia. Aí, tá lá, Tomás, no laudo pericial, né, escrito e assinado pela polícia técnica, pelo perito, ele diz lá, E1, E2, E3, S1, S2, S3. Entrada 1, entrada 2, entrada 3, saída 1, saída... O perito consegue saber qual foi o primeiro disparo, é incrível, né? Incrível essa arte, né? Mas, obrigado, Tomás, bem esclarecido aí. Viva Simonésia, né? E que tudo corra em paz nessa cidade. Viva Simonésia, né?